A Cris fica. A Cris sai. Fica. Sai. Você quer mesmo que ela fique, Peralta? Quero. Então saio eu. Boa sorte. E adeus, Ordemar Peralta. A gente se encontra no dia de assinar o papel do divórcio. Você sabe o que a Cajuina tá fazendo ali perto do DJ? O que eu sei é que você não pode ficar se escondendo a vida inteira. Você tem que encarar o seu destino de frente. Você já viu meu destino de frente, Capitão? Coisa mais desconjuntada. A gente deve ter vivido alguma coisa boa, meu Deus. Isso é possível. Capitão é... É a música que tocava lá na varanda do Sr. Tio Bartim quando a gente tocava lá na Estrela. Olha que bonitinha. Esse é que é música boa. Aquelas britadeiras que essa meninada ouve. Então, Caju, você... Você quer dançar comigo? Igual que nós dançávamos lá no torneio leiteiro? Vai ser feliz, rapaz. Mas você é danado, hein, Cajuina. Você é a única pessoa no mundo inteirinho que sabe qual é a minha música preferida. Moreninha linda do meu pequenininho Não adianta de falar. Você não entende. Aliás, ninguém entende, sabe? Nossa senhora, aquela prima Cris é pior que a vilã de novela das oito. Perto dela, bem, só pra você ter uma noção, é Santa Nazaré, Santa Odete Reutemann. Até a Flora vira biata. Ligar não, bem. Que pouquinho ela vai embora, tudo volta pros eixos. Falta nada, tia. A verdade é que no meu casamento já era, sabe? Tem jeito não, eu... Ela é muita areia, o meu caminhãozinho. Sabe, tia? Pé daquela surucucu eu virei uma lagartixinha. Ui! Vibrou. Ah! Você não vai atender bem? Nem pra banho. Peralta não escolheu ficar com a prima, então ele faça bom pro bem. Não atende. Eu vou atrás dela. Peraí, 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 Peralta. Puxa, a prova de vestibular já é amanhã. A gente ainda nem passou a matéria de biologia. Ai, meu Deus, ainda tem isso, ainda tem isso. Nossa, me fala. O que aconteceu? Uma crise no meu casamento hoje? Justo hoje? Ai, meu Deus, calma, calma, calma. Olha só, senta aqui, vai. Relaxa, tá? Fica tranquilo. Poxa, vamos curtir o nosso momento. Que nosso momento, Cris? O que é isso? O papo é esse? Peraí, Peralta. Será que você não percebeu que você é o primeiro e o único amor? Eu sempre te quis, Peralta. Você devia ficar com essa garota que livrou a cara da polícia, sabia? Paloma, né? Ela deve gostar mais de você do que a Marina. Para, para te dar dicas sem noção, você não entende nada disso. Eu gosto da Marina. Gosta? Gosto. Ah, é? A ponto de quase ir preso por causa dela? É isso? Sabe que eu tô viajando? Pô! Não, porque eu fico pensando nisso de vez em quando. A mulher que eu gosto, que eu corro atrás, ela me botou na cadeia. Olha quem tá ali! A Rúbia! Só um estão de filho. Rúbia? Não acredito! Caramba! Olha, olha. A conta vai sobrar pra mim também? Não vai mesmo. Essa porra da Dona Olson. Ué, lisinho assim? Não tem carimbo? Então a Dona Olson não foi pra França. Eu moro, eu tô no Brasil. Eu tô vendo. Isso tá muito estranho. Se você tá armando, eu vou descobrir. Para com isso! O que é isso, Cris? Tá doida? Tô. Aliás, eu sempre fui louca por você, Peralta. Vem aqui. Vem aqui, não. É fora. Vem aqui. Eu sou casado, tá? Sou casado e muito bem casado. Tá, você é casado, mas você não tá morto. Eu sei, Peralta. Eu sei que você me ama. Olha só, Cris, deixa eu te explicar uma coisa. Eu gosto muito de você. A gente cresceu junto e tal, mas é um carinho de primo. É de primo. É um carinho especial, mas é de primo. Você chama esse carinho de especial? Carinho de primo é pouco pra mim, Peralta. Peralta, eu te amo. Mas eu amo a minha morena, Yasmin, que eu sou casado com ela, tá? Enquanto essa morena existir no mundo, eu não quero nem pensar em querer outra mulher. É esse o problema? Então eu vou acabar com aquela garota. Ou com você. Porque se você não ficar comigo, Peralta, você não vai ficar com mais ninguém. Ninguém. Não! Para, seu amor! Chega! Chega dessa pareçada! Vai arrumar suas coisas e vai embora da minha casa agora!